Música 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 Como é que pessoal sou o SAC e trago-vos aqui mais um joguinho De divisões, agora vamos jogar contra o Atlético de Madrid Depois de termos jogado perdido com o City contra o Real Madrid, pronto Da maneira que vocês sabem, vim experimentar Aqui o Atlético, bora lá Temos jogado contra o Barça, um Barça Atlético Vai ser um jogo engraçado Espero eu, e espero ganhar né, espero D'á-los, torcida-los Ganhar um jogo Finalmente né Só perco o empate ou caraças Já começava a ganhar Bom corte, bora Bora, isso Calma Bem Isso, sobe 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 Iiiiih, aramei, aramei Aiish Gris man, como é que falhaste isso man Essa era dele Essa era dele meu, por amor deus Ganha Não esqueci de deixar aquele like Foguloso e aquela subscrição linda E se eu ganhar Aceito luch Ai pera, ganha Ganha Ok, ok Desafio à altura, vamos ganhar Mas eles nos duvidam Oh Egipten Tu não pensas que vais ganhar meu Ganha Nada Olha pronto, já vi tudo Oh Ajudados pelo árbitro também Já estou com o Barça e ainda querem ser ajudados pelo árbitro Vai vai vai, em frente Ai que mau passo meu Quis lançar logo um contra-ataque Sergi Roberto Calma 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 Isso Temos é que ter calma Calma nessa hora Isso Aqui Bem Ehh Vem, 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 vem Isso Preciso de ajuda, preciso de ajuda Preciso de que subam Preciso de que subam Preciso de que subam Preciso de que vocês subam meu Caraças pá Vão sobem Ganha Isso Bom corte É, não vai ser falta por não Ah bom Isso Bora Bora Vai Gabi Eu sei que isto não é bem a tua cena né Ui 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 Ai essa bola passa Ganha Chegaste a fazer passacima e conseguem fazer todos os passacima que fazem meu Perdem uma Cagões Olha pronto Apanhar o Messi e quer ir a correr até a baliza não Vê lá Vê lá se queres ir a correr Vê lá Queres entrar com a bola? Porta a baliza? Tu? Bom passo Bom passo aqui Bom passo Vai-se entrar logo não vai? Não Não É que isto é É, isto é brincas na areia É brincas na areia Isto aqui eu posso ser muito bem Isso Isso, brinca na areia Isso Brinca na areia Brinca na areia que eu faço isto olha Brinca na areia que eu faço esta cena e ganha Ai Por que caroca se ganhaste a bola? É, estas são as brincas na areia Com estes posso ser o bem Com estes posso ser o bem meus amigos Ah, só trocar a bola A carta a fazer a Se faz isso lá a frente Se tens a A minha aprovação A fazer isso na defesa Quase sem pressão nenhuma Também eu Sempre venha uma A primeira vez que ela chega Ela vai marcar golo meu Ah meu Injusto meu Ah Um passo da punha e Enfim Tá bem Tá bem Caga nisso, bora Nós vamos conseguir Vai Crissman Não há crise Não há crise Nós vamos dar a volta a isto Temos é que ter confiança Ele é muito brinca na areia Chegou lá Fez um passo Um passo a rasgar e a minha defesa estava a dormir É É É V V V V V V V Preciso é que tu subas Eu mesmo preciso que subam Preciso de ajuda meu Preciso de ajuda Um dois Subam meu Deus Subam meu Deus Vão atrasa a fazer o que? Os avançados Meu Seminha Seminha Agora vais minhas para aqui Agora viras Agora mandas aqui para o Gaitain Vais fazer Aaaaaah Isso é isso gajo Não vai cortar a bola Era Eu fiquei a vez do lado meu Vanha Vai evitar ataque infeliboso! Vem, 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 vem! Porquê que desististe, meu? Se ele tivesse ido logo... Uuuui! 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 Vem aqui! Fica com estas bolas todas, meu! É tudo para assar queima, man! Chegou o fim da defesa! Olha a vez que passa! Vai! Passa! Ficou a bola de bola! Ficou! Ficou minha vida, man! Vai se pôr em fora de jogo, pá! Vamos trocar bem a bola e vai se pôr em fora de jogo, meu! Se até agora eu só fiz... É que nós até temos estado a dominar mais ou menos aqui uma em campo, meu! Vai, 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 vai! Porquê, meu? Porquê, meu? Vem! Bem! Bom corte! Vem! Vá, remata logo, meu! Remata logo, meu! Remata logo! Pessoal! Estamos a perder justamente, meu! Ele chegou lá uma fucking vez, meu! Uma fucking vez, meu! Uma fucking vez, meu! Ele troca muita bola, mas é aqui no meio-campozinho! Tocca muita bola aqui no meio-campozinho! Ele troca muita bola aqui no meio-campozinho! Estás fora do jogo, já! Aaahhh, agora jogou bem! Pensava com aquele ali para o meio! Nada, 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 nada! Não tem mais dano. Ai, que uma mão de bobo. Mas a verdade é esta. Tendo as oportunidades de jogo claras, um golo. Eu ainda não tenho uma oportunidade de jogo clara. Nós dominamos o meio-campo, mas... É só de haveres. Exatamente. Manda a frente. Não temos oportunidades de jogo claras porque os defesas não se mexem. Vem, 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 vem. Ah, man. Griezmann. Como é que tu, Griezmann, não... Não ganha-se esta bola. Ficou a primeira parte, pessoal. Não tem muita posse de bola. É verdade. Mas é muita posse de bola no seu meio-campo. Sinceramente, eu acho que o mais injusto era o empate. Mas pronto. Isso sou eu, né? Não percebo nada disto. Não percebo mesmo. Mas pronto. Dá um zero apenas. Não é assim que o Barça não joga só na defesa, meu amigo. Também faz essa cena no ataque. Fazer esse IPPI para o ataque e criar a oportunidade de jogo. Recebeu de volta. Tá percebendo? Tá lá, meu. Tu pegou a bola, meu. Ganha. Isso. Boa. Anjo contra-ataque, meu. Preciso de fazer chuva, meu. Isso. Vai, Gaita. Vai, vai, vai. Isso. 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 Griezmann. Griezmann. É tua. Boa. Meu Deus. Griezmann. Como é que ele falha isto, meu? Um dos melhores jogadores do mundo não pode falhar este lance, meu. Remata. Falta. Chega no árbitro. Não é falta. Remata. 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 Não quero entrar, meu irmão. Pessoal, eu estou empuxado. Eu estou empuxado. Eu estou empuxado mesmo. Eu estou empuxado, meu. Eu estou empuxado, meu. Faz acabeçamento. Ai, ele fica com a bola controladíssima. Assim, desta maneira, claro. Concordo. Sim, senhora Juanfran. Gostei. Bora. Bora. Bem jogado. Mata. Iiii. Eu ia arrematar, meu. Pessoal, meu. Vamos dizer que eu não merecia estar... Já merecia estar empatado, meu. Já merecia estar empatado, meu. Já merecia estar empatado, meu. Vai na frente. Pá. Ganha. Ganha. Vá que ganha. Pá, arrisquei. Arrisquei. Ai, ai, ai. Ia-me lixando. Arrisquei-me desnecessariamente. Com estas tentativas de corte. Mas também o gajo teve muita sorte em não ter perdido a bola. Porra. Ganha. Nada, nada. Isso. Bora. Ai, esse passe. Que isso, man. Ganha. Boa. Vamos contra-ataque. Isto é tua. Bala para baixo. Isso. Vai que arrasco. Olha, bicho. Os gajos não correm, meu. Ah. Oh. Agora estou me dando um chander. Isto também. Ganha. Nada. Segue. Teste de ser menina. Como é que a bola passa ali, meu? Como é que a bola passa ali, meu? Como é que a bola passa ali, meu? Ganha. Isso. Na frente. Um, dois. Bora, 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 bora. Perdeu a fota de bola. Iniesta. Vai. Bora. Nós estamos a tentarmos a jogar bem. Não estamos a conseguir finalizar. Não estamos a conseguir. E já perdemos duas grandes oportunidades de golo. Por azedice. Este jogo não está empatado por azedice nossa. Nada, senhor árbitro. É claro, a menina mandou-se para o céu. A menina mandou-se para o céu, claro. Enfim. O que é que está a te fazer, né? Já sabias. Já sabias. Já sabias. Este gajo só vem Messi. E agora vais para o meio. Não? Não vais. E agora vais fazer sweaty. Já sabia que ias fazer sweaty, meu? Fuck my life, man. Primeira vez que ele vai lá na segunda parte, meu. É, pá. Vai-te a lixar, meu. Ele está passando por cima da defesa. Já marcou duas vezes. Fuck my life. Passa precipitado por ali. Precipitado, não. Vou começar a dar troço, de uma passada. Vai. Rápido. Opa. 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 Bola. Opa. Bola. Batatas. Bananas. Ah, isso é uma derrota, segue. E antes eu só ganho com os jogos aqui. Eu acho que é sempre que eu gravo, perco. A empate, se vá. Ai, precisa pedir lá a frente. Vai. Vai, não dá ataque minicurso. Opa! Ganha! Isso! Ganha a dividida! Ah! What the fuck, man! E da frente da bola! Pessoal, viram este passo? Isto foi um passo meu, para o meio da área. A bola foi para fora da área. Para o gajo que estava mais longe da zona de finalização. Só faltava ter passado ao guarda-redes. Eu não entendo, na sério. Eu não entendo porque é que este jogo me faz isto. Está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Vai para o caraças, meu. Vai para o caraças, meu. Confirmo, mas continuo em pé o caraças, meu. Porra! Vai-te lixar, meu. Tem Barcelona no ataque o caraças, meu. Vai-te lixar, meu. Eia, com o caraças. O Griezmann parece um... Parece uma com gula, meu. Caraças. É, vai para a porra! Vai-te lixar, meu. Vai-te encher de moscas. Mas é bem feita, para eu não falhar gols fáceis. Põe-me a falhar... Vai lá no gatinho! Goooool E não sei. O que é que é de que faço? Não sei o que faça. Sinceramente. Não sei o que faça! Não sei o que faça! Não sei o que fãça! Não sei o que faça! Olha neste passo! Eu estava a terminar completamente a segunda parte. Olha estes passos, meu! Vai-te deixar, meu. Não sei. Não sei se é o chinês. Porra! Igual estou com os tussos também. Não sei o que faço. Olha ali, ela vai passar por todos, olha! Está marcado o pênalti! Que combate que está me feio! E tem que dar uma cadeira para ele! É o último homem, só podia dar nisso! Ah, que... Olha lá! Antário! Ó, eu despedi um pênalti! Já não pode dizer que tenha sido tudo de mal. Pá, um golinho, pelo menos, meu. Deixa-me um pouco atratar aqui e marcar um golo. Um golo, tipo... Só de... Consolação, meu. Golinho, Consolação, filho da... Um golo de Consolação! Ainda vai marcar outro golo com o Niesto. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não sei, não sei. Ainda vou marcar outro. Ai, ainda vou marcar outro. Ai, meu Deus. Ainda dou a bola, que é para ele marcar o quarto. Eu desisto da vida. Eu desisto da vida. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Eu desisto da vida. Arar o meu cabelo também. Com este cabelo qualquer um desiste da vida também. Por amor de Deus. Apá, acaba. Acaba-me isto. Acaba-me o jogo, meu. Acaba isso. Dei de 3 ao O, meu. De 3 ao fucking O, meu. Vai, pessoal. Deem um dislike, subscrevam, deem like. Vemo-nos no próximo vídeo. Grande abraço. Eu sou um pato de merda. Enfim, quem não marca sofre é mesmo assim. E fui!